Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Gente, esse vídeo aqui vai pra YouTube! Meu YouTube! Gente, olha só, morar no interior da Itália é isso aí, ó! Você vê isso aqui! Eita, chubácio! Olha só que linda! Então, essas vacas agora vão pra montanha, né? Pra praia, nem sei! E é isso aí, gente! Que legal, né? Pronto, acabou o vlog! Tchau! Se inscreva no canal!